Morta Olha o monstrão que tá na' 내� Qual lugar do DJ, teu nome? Passamos Um, dois, três. Vem o dia de fora, minha rima é vagabunda, você vai voltar pra lá, só que vai ser na ficunda Você não entendeu? Aqui é viagem, mas você vai voltar fruta, só que vai ser sem sua passagem Vai ser sem minha passagem, a rima é massa, eu volto pra minha cidade, você nem volta pra sua casa Porque eu não vou ler a ver, vai juntar a minha bunda, eu quero ver você fazer Só manda me encher, eles valorizou porque não tem talento, aqui não tem casa porque a casa é um movimento Saca, moleque agora pode ir pra em brasa, não pense de casa porque eu tenho asa A casa é um movimento, pode crer, sinceramente mano, hoje você vai morrer A casa é um movimento, a gente abriu o mundo, mas hoje mano, você é tão ruim que a gente te esforça com outro mundo Oh, 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 expulsa pro outro mundo, que treta, então fica a vontade de vida construindo outro planeta Falando muito, mas não vai além, mongol, é que eu vou te chutar e você vai parar lá no sol É mongol, você quer falar aqui que o mano vai, vai lá no sol Só que eu explico pra tu, você falou que não tem casa porque tem asa, claro, é o urubu Oh, ei, 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 oh, ei, demorou, demorou, oh, oh, demorou Só que eu te machigo, eu queria essa partida, tô urubu de pro Flamengo, eu tenho três batalhas seguidas Saca, moleque, eu quero clara da arte, a gente encontra o seu planeta, vou viajar pra Marte Calma aí, rapaz, namorado é mano, pequenininho demais Ai, sabe agora que eu te explico, só ganhou no ano passado, agora mano, tá fudido É, salva de papo, você me ensina, tá lindo Vamos lá, vamos lá pra votação Ai, DJ, calma pra que a nossa não foi, calma, é pra isso, eu tira a sala Pera aí, pera aí, calma aí Calma o coração, menininho Quem acha que a dupla mais criativa do primeiro round foi o HS e o França, faz barulho Quem acha que a dupla mais criativa do primeiro round foi o Chris e o THZ, faz barulho 1x0 a dupla do lado de cá, Chris e THZ 1x0 a dupla mais criativa doüman Cidadania 1x4 a dupla mais criativa dops 2x4 a dupla mais criativa doetry Sinceramente, mano, eu te explico que eu sou sensei Então agora cê não falha nesse baque Me encara no meu olho e cê vai pá Mas não olhar no seu olho, pois senão fica com trauma Até porque se eu encarasse, eu ia roubar sua alma Mas tudo bem, fazemos assim, é só viagem É que rap é mensagem, pra vocês é ter massagem Sem massagem, cê é cabaço Não venha passar pano se não arranca o seu braço Porque agora eu falo e eu sou sensei Em terra de quem tem um olho a mais Você esqueceu dessa fica que eu faço parte Olhei pro seu olho e eu vi medo Se olhou no meu, me envio a arte Saca, moleque, você não se destaca É como mesmo você não passa pano Pesso que o pano rasga, saca Falou nada com nada Se liga, mano, eu te mato na improvisada Eu não olho no seu olho Primeiro seja inteligente Pra me olhar no seu olho, eu tenho que agachar Lentamente Agachou lentamente, deu, fala de fusão Ouviu, coxa, é, viu, vai raspar o dedo no chão Porque agora eu não é nada Existe viciar que não é fogo, por nós é só brasa É brasa, o pensamento é alto Nós vai arrastar a sua cara no asfalto Porque cê sabe, mano, cê é um retardado Fala ou bosta na batalha e por mim vai ser cobrado Aí, na moral, eu vou ter que gastar A baixa é faduá Aí, na moral, vou ter que gastar A baixa é devagar O ditado ajoelhou, tem que mamar Aí Se liga, mano, agora na companhia Tô animando pra receber o homem, vai tomar no pão E aí, e aí Papai e família Aí Papai e família Muito barulho pra cima do THD e do Cris Muito barulho pra cima do França e do HS Aí Pra confirmar, pra confirmar, pra confirmar Cris e THD HS e França Aí, Cris e THD, próxima fase, família Basta ajoelhou, tem que gastar Raysando a bó harus Atenção para testified Tiforme Basta ajoelhou, tbala P graveyard Tchau, tchau.